Olha, eu vou te acompanhar aqui, ó. Alto! Olá, Doutube! Hoje eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Olha! É a dedo. Eles gostam muito de ajudar o meu pai. Bora! O que será ele levantado? Muito bem, gente! Oi, Bianchinha! Sou eu! Eu trouxe jibras pra gente estudar. Adeus! Boa noite. Boa noite. Basta basta. Basta basta. Basta!